Pelo menos 7 milhões de reais foram arrecadados pelo Departamento Central de Trânsito, o nosso Detran, com a aplicação de voltas em 2010. A aplicação de recursos obtidos através da punição de motoristas e infradores é tema de encontro que acontece em Rio Branco com a presença de representantes de órgãos de fiscalização de trânsito de todo o país. Veja a reportagem. Diariamente, uma média de 100 novos veículos são emplacados no Acre. A frota já passa de 167 mil em todo o estado. Com o crescimento da frota, cresce também a arrecadação do Detran com a cobrança de taxas de licenciamento, habilitação e com as multas aplicadas aos motoristas e infradores. O Código Brasileiro de Trânsito prevê multas de até 957 reais para motoristas que cometem infrações de trânsito. Só no ano de 2010, o Detran do Acre arrecadou cerca de 7 milhões de reais com a aplicação de multas. Mas nem sempre esses recursos chegam aos cofres do governo. Se o carro do estado do Rio de Janeiro vem para o Acre e é autuado, o Acre faz a autuação, cadastra no sistema, mas quem faz a cobrança dessa autuação, dessa multa, é o estado do Rio de Janeiro. E daí, quando entrar no cofre do estado do Rio de Janeiro, ele tem que pagar para o Acre o serviço de fiscalização que o Acre realizou aqui no estado. Segundo dados do Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, só este ano, em todo o país, já foram arrecadados cerca de 4 bilhões e meio de reais em multas de trânsito. De acordo com a legislação brasileira, esses recursos devem ser aplicados obrigatoriamente em ações de fiscalização, engenharia de tráfego e educação de trânsito. Quem convive diariamente com os problemas de trânsito das grandes cidades, muitas vezes não vê na prática o que está previsto na lei. O que o senhor acha que é feito com o dinheiro das multas de trânsito? Rapaz, infelizmente eu não sei nem te dizer, te responder isso, porque ninguém vê nenhum benefício nas ruas, que era justamente para ajeitar as ruas, né? Rapaz, infelizmente eu não sei nem te dizer. Desaparece. Eu não vejo melhora nenhuma no trânsito, e sim, cada vez mais complicando as coisas. Faço a mínima ideia, sei que investir para nós é muito pouco, né? O Comitê Nacional de Assuntos Financeiros de Trânsito, órgão ligado ao DENATRAN, quer melhorar a aplicação das receitas obtidas através da aplicação de multas. Para isso, está realizando no Acre uma reunião de alcance nacional com representantes de DETRANs estaduais, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, Agência Nacional de Transportes Terrestres e Polícia Rodoviária Federal. Porque exatamente esse é o propósito. O comitê, como ele é composto de 10 DETRANs, 10 Departamentos de Estradas de Rodagem, né? E os órgãos federais da área de trânsito, então nós temos em cada região do país, dois representantes. E é essa integração que o comitê faz, para facilitar o controle, a arrecadação e a harmonização da aplicação de recursos. As deliberações feitas aqui serão encaminhadas ao DENATRAN e servirão de parâmetro para a implantação de um sistema que permita a integração de todos os órgãos de trânsito no que se refere à maior eficiência na aplicação das receitas obtidas com as multas de trânsito.